Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é do Magra de Ruim, tá? Eu disse pra vocês que eu ia trazer vários temas sobre o Magra de Ruim e hoje é Você quer engordar, amiga? Quer mesmo? Então você tem que comer sem frescura, sério. Gente, tô vendo tanta gente me falando assim Ah, mãe, quero engordar! Ah, mãe, ela quer engordar! Ah, não consigo engordar! Ah! Gente, eu, assim, descobri que muita gente não tá conseguindo engordar Porque fica escolhendo o que comer, tá? E, gente, eu vim falar pra vocês que se vocês continuarem fazendo isso Vai ficar muito difícil pra vocês começarem a engordar Por quê? O que acontece? A mãe de vocês faz um legume? Ah, não gosta de legume! A mãe de vocês faz uma batata? Ah, não gosta de batata! Faz uma couve? Ah, não como couve! Não como isso, não como aquilo, não como aquilo outro Cara, como que você quer engordar, sério? As coisas que tem mais nutrientes você não quer comer Então, assim, fica muito difícil, gente Tem gente que acha, ah, vou tomar um remédio pra abrir o apetite E vou comer tudo que me vier pela frente Aí, na hora de comer o almoço, na hora de tomar um café bom Na hora de comer uma janta, sabe? Uma coisa que sustente de verdade, não quer Quer comer hambúrguer, quer comer pizza, quer comer isso, quer comer aquilo Quer comer balada frita, quer comer não sei mais o que E não quer comer as coisas que sustentem Gente, vocês precisam muito abrir o olho e perceber Que se vocês não comerem coisas pra trazerem nutrientes Pra trazer coisas boas No organismo de vocês, vocês não vão conseguir engordar, tá? Eu sinto muito Então, para de comer com frescura Você precisa comer coisas que tragam nutrientes Para a alimentação de vocês, para o organismo de vocês Pra vocês conseguirem realmente engordar Porque daqui uns dias vocês vão falar assim Ah, mas eu não tenho um pão já tomando remédio e eu não consigo engordar Por quê? Porque você fica escolhendo as coisas pra comer É só por isso Então, assim, o vídeo de hoje é pra alertar pra vocês isso Para de comer com frescura Para de ficar escolhendo as coisas pra comer Claro, gente, que não vai ser tudo que tiver de almoço pra vocês Sempre vai ter uma coisa que vocês não gostem Mas faz um esforço pra vocês comerem legumes Pra vocês comerem verdura Pra vocês tomarem vitamina Gente, conheço muita gente que quer engordar E não toma nenhuma vitamina Gente, vitamina, cara, sério Ajuda muito o organismo, sabe? Não sei, ela traz muitos nutrientes Muitos carboidratos Muitas coisas pro organismo de vocês Que vai ajudar vocês a engordarem Eu até postei aqui Não sei, deve ter umas 3, 4 semanas Que eu postei um vídeo mostrando uma vitamina que faz engordar Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo Pra você que ainda não assistiu, amiga Você corre lá pra assistir Gente, essa vitamina ajuda muito a engordar Então, não come com frescura não Sério mesmo Não fica escolhendo as coisas pra comer Procure fazer uma alimentação muito boa, sabe? Um almoço muito bom Uma janta muito boa Cheio de nutrientes Gente, um prato lotado de cores, sabe? Não fica só comendo arroz, feijão frito Arroz, feijão e bife Arroz, feijão, batata e fígado Come, gente Batata Come cenoura Come couve Come alface Gente, salada então é muito bom pro organismo pra gente Então, o meu vídeo de hoje O meu alerta é esse Coma sem frescura Come coisas boas Coisas que podem trazer nutrientes bons pra vocês Não queira comer coisas que engordem Mas não tragam Não queira comer coisas boas, assim, mega gostosas, sabe? Hambúrguer, pizza, essas coisas E não comer coisas saudáveis Vocês precisam engordar mais saudável, tá? Não adianta engordar com coisas que podem fazer mal pro organismo de vocês lá na frente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha E me seguir nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Não se esqueçam de assistir os outros dois vídeos Que eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Não se esqueçam de assistirem eles Porque eles estão esperando vocês pra assistirem eles, tá? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Gente, não esqueça que tem vídeo toda segunda e quinta-feira Às onze horas Espero vocês, tá?